Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, e aí rapaziada, beleza? Olha aí rapaziada, acabei de chegar ali dos pé de manga, tinha ido trabalhar, voltei, fui lá logo, rapidinho Trazer uma manga pra fazer um suco, vocês podem ver aí Infelizmente não deu pra gravar pra vocês, eu indo lá, porque o celular tava carregando, tava descarregado E carregou agora, mas eu tô mostrando aí pra vocês aí, um pouco do que eu tô fazendo hoje Tido lá na roça trabalhar, terminar de aumentar lá, voltei, fui buscar a manga pra fazer o suco, tá aí Show de bola rojá, também comi um pedaço de um aqui E queria aproveitar a oportunidade e mandar aquele salve aí pra galera que tá começando o canal aí Meu parceiro Snipe Verdadeiro, aquele salve, então dá uma olhada lá galera, o link vai tá aqui na descrição Canal também do meu parceiro aí, Aventureiro da Caatinga, vou deixar o link aqui na descrição também Quem pôde aí lá, agradeço demais Vão lá nos dois canais, são canais tops aí que tão começando, agora os canais vão top aí O canal do meu parceiro Aventureiro da Caatinga, que já tá há um bom tempo aí também O Snipe Verdadeiro tá começando agora Vou deixar o link na descrição, quem puder ir lá, eu agradeço demais E é isso rapaziada, esse é o vídeo de hoje Eu tô aí já planejando aí uns vídeos pra mais tarde, aguardem aí que vai sair Vou tá postando umas coisinhas também na comunidade aqui do canal E lá no Instagram também, é só você estar acompanhando aí Logo mais vai ter conteúdo aí massa Então é nóis, tamo junto, vou deixar aqui o link na descrição Passem lá, canais aí top demais Tamo junto, valeu rapaziada E aí Tchau Tchau Tchau